Bem-vindo ao canal Minha Vida On, mais um vídeo aqui para vocês. Eu sou o Luiz Lucas e hoje estou no Twitter. Bom, fazendo o quê? Eu estou no Twitter na conta Seres Brasil. Eu acho bacana porque todo final de ano eles fazem o top 100 das maiores gatas do ano e também fazendo os gatos também. Mas aqui eu só vou fazer das gatas porque... porque sim. Eles escolhem 100 mulheres, garotas que deram o que falar no ano e decidem colocar lá entre as mais bonitas e tal e eles fazem um top, sabe? Então eu queria fazer esse vídeo aqui mais descontraído mesmo para a gente ver como está essa lista. Eu dei uma olhada ontem, ela saiu ontem, né? Dia 18 de dezembro e sim estou gravando dia 18. Eu sempre coloco os vídeos para irem no ar futuramente, né? Como este. Eu estava vendo a lista e tal e tinha umas garotas bem bonitas que estavam bem atrás. Eu falei assim, ah, está meio estranho esse negócio aí. Mas eu queria fazer com vocês aqui junto para me enviar a lista inteira. O vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou tentar não me estender tanto e vou mostrar algumas aí que eu acho que não deveria estar em tal lugar, deveria estar mais para cima ou mais para baixo, beleza? E vocês nos comentários eu quero ver seu top 5, top 10 aqui das garotas que apareceram aqui e que vocês fariam top 10 das mais gatas do ano, beleza? E não esqueçam de se inscrever no canal que é muito importante, compartilhar o vídeo e deixar o seu like também que é super importante mesmo. Então, vamos lá, vamos começar com a lista. Então, Séries Brasil, siga lá no Twitter, tá? Bem bacana essa conta aqui, eles dão notícias e tal. Mas vamos para o que interessa, a 100 gatas. Então, está aqui no top 100, né? Está aqui a Mimikini, não conheço, bonitinha, nunca vi falar. Em 99 está essa Maitrey, nunca ouvi falar. Na 98 está a Kate Blanchett, acho que já vi já, mas enfim. Mano, aqui, 97, começou errando aqui, cara. A Elle Fenning, cara, estando em 97, ela é linda pra caramba. Se eu não me engano, ela fez o Malévola 2. Cara, ela é linda pra caramba essa garota. Mano, ela é uma perfeita, velho. Aqui ela não está tão bonita. Eu gostei mais daqui com os cabelos e tal. Ela é incrível, cara, como está em 97. Eu acho que eles utilizam aqui o método de... Falaram muito dela no ano 2021, falaram pouco. Eu acho que em 2020 falaram mais dela, né? Nos filmes e tal, onde ela participou. Mas como em 2021 ela ficou meio desaparecida da mídia, aí decidiram deixar ela só em 97 mesmo. Mas ela é muito linda. Pra mim estaria no top 20, com toda certeza, tá? A Elle Fenning. A Jordan Alexander, não achei bonita. Mas a Elle Fenning é muito mais e está em 97, vai entender. E sim, aqui eu estou falando sobre os meus gostos, né? Você aí pode falar sobre os seus gostos, beleza? 95 a Aimbarlavi. É... Até que... É bonita, sim. 94 da Marislau Lewis. Desculpe o meu pronunciamento. Estou tentando fazer o vídeo rápido aqui para não se estender tanto, tá? Porque o outro que eu fiz hoje ainda, da retrospectiva 2021 do Google, me estendi pra caramba. Eu vou ver esses daqui. Vou mais rápido. Tem gasguei. É... Gema Chan. É legal. Não conheço ela. Mas é bonita, sim. 92, Nina Dobrev. 91, Theona Paris. 90, Ana de Armas. É bonita, sim. Ah, não. Bonita. Merecia dar uma posição melhor. Diane Guerreiro. Laura Harrier. Jessica Shanstein. Tati Gabriele. Whitney Peay, que podia estar numa posição melhor. Gostei. Achei bonitinha. Agatha Moreira. Não conheço. Candice Patton. Não conheço. Dakota Johnson. Nunca achei ela tão gata, não. Então tá bom nessa posição aqui. Eles acertaram, tá? Halle Bailey em 81. Chloe Bailey em 80. São irmãs, né? Não sei. Anna Diop em 79. Mano, Vanessa Hudgens em 78. Não dá, cara. Não dá. Vanessa Hudgens é incrível, cara. A Vanessa Hudgens é uma daquelas mulheres, tipo assim. Quando era bem novinha, mas tipo bem novinha mesmo. Que eu vi no Drake Josh, que ela fez uma aparição lá. Ela não era tão gata. Quando ela começou em High School Musical, aí ela começou a ficar gata. Quando ela tinha uns 18 anos já. No Drake Josh, ela apareceu com uns 16. Aí de lá pra cá, já deslanchou. Cada vez mais bonita, cara. Tipo, você vai ver nessa range, é tipo vinho. Cada vez fica mais gata ainda. E eu achei... E ela é linda pra caramba. Não escolheram fotos que ela tá bem gata, né? Essas fotos não tá tão gata assim, mas ela é linda. 78 e tá muito pouco a Vanessa, cara. Muito pouco. Abigail Cohen, gata pra caramba também. Eu adoro ruivas, cara. Olha isso. Ele tá doido. 77? Ah, cara. Olha esse rosto. 77? Por favor, né, cara? É demais já. Sidney Sweeney, gata também. Ah, não podia estar aqui, não. Merecia uma posição melhor. Gata. Emstone. Ah, Emstone. Eu amo a Emstone, cara. 75 e a Cruella estreou esse ano aqui em 2021. Poderia estar em uma posição bem meada. Top 20. Com certeza é top 20 a Emstone. Com certeza, cara. Muito linda, cara. Olha isso, velho. Lily Hand. É bonita também. Da Emstone é mais. Kate MC Grett. Cara, vocês devem estar rindo das minhas pronúncias, mas tamo aí, tá ligado? Tamo aí, tamo aí. Nem vou pronunciar essa. Ashley Benson. Bonita também. Poderia estar em uma posição melhor. Poderia estar em uma posição melhor. Adelaide Kane. Bonita também. Ó. Bem gata, cara. Lana Condor. Ah, acho que essa daqui é daquele filme da Netflix, né? Todos os Garotos que já amei. Bonita. Eu acho ela bonita, sim. Oriental bem bonita, sim. Poderia estar em uma posição melhorzinha. Lá pra 50, 40. Sandra Bullock é bonita também. Mas tá legal na 68. Kristen Stewart. Eu gostava dela na época do Crepúsculo. Mas agora não tanto. Mas ela continua bonita, sim. Lucy Haley. Cara, não tô lembrando dessa mina aqui, não. Dove Cameron. Merecia, sim, uma posição melhor. Bonita pra caramba. Muito bonita. Camila Mendes. Bonita, sim. Ó. Ah, cara. 64. Ainda tá no top 40. Lily Collins. Eu acho ela bem bonita. Não escolheram fotos que ela tá bem bonita. Não escolheram boas fotos dela. Mas merecia tá no top 40. Lily Collins. Nossa, daqui nem vou pronunciar o nome, mas também não gostei muito, não. India Moore. É. Não é feia, não. Mas tá... Podia estar um pouco atrás. Tem umas bem bonitas que tá bem atrás dela. Mano, Victoria Justice. Ela é muito gata, cara. Essa garota é incrível de gata, velho. Olha só esse corpo. Olha só. Muito magrinha. Mano, ó. Vocês garotas. Se você garota tá me assistindo. Ah, eu queria ter bundão, peitão. Cara, não precisa. Não precisa. Tem meninas que é perfeitas. Com bunda pequena. Então, me ligando agora. Só um minuto. Se você é garota e, tipo assim, tem complexo do corpo. Não sei o que acontece, cara. Tem umas amas que falam assim, eu queria ter a bunda grande, o peito grande. Cara, não precisa, velho. Você pode ser linda do jeito que você é. Do jeito que você tá. Do corpo que você tá. Olha a Victoria Just aqui, cara. Ela é uma... Ela é um exemplo vivo disso, cara. Olha, ela é magrinha pra caramba. Não tem peito. Não tem bunda. E ela é incrível, velho. Incrível pra caramba. Essa menina aqui é um sonho. Mano, poderia estar no top 10 fácil. Olha... Mano, olha essa menina, cara. Como pode colocar ela no top 60. Foi cara de pau aqui, cara. Então... Vocês garotas não ligam pra pessoa de corpo. Ah, porque querem ter o peitão. Não. Não precisa, cara. Tem menina assim que é bonita com peitão e bundão. Se não tiver, beleza. Não tem, né? Sabe? Tipo... Eu não vejo diferença, cara. A Victoria Just é linda assim. Talvez se ela tivesse o peitão e bundão, não seria tão gata assim. Não sei. Ela tá perfeita assim, cara. Bom, vamos pra próxima. Madeleine Petsky. Não conheço. Não gostei muito. A Carol de The Walking Dead. Mas eu não acho ela bonita, não. Bom, ela é uma senhora bonita. Mas sei lá, cara. Tá em 58. Eu acho que podia estar um pouco atrás. A Victoria Just está em 60. Ela é em 58. Por isso que eu acho que aqui é mais de grau de popularidade do ano, viu? Stephanie Spampinato. Ah, cara. Acho ela gata, ó. Bonita. 57. A Vera Farmiga. A irmã dela. Esqueci o nome agora, que ela trabalha no American World Stories. Trabalhava, né? Eu acho ela bem gata. Ah, é a Vera Farmiga também. Mas podia estar um pouco atrás, viu? Kate Siegel. Não conheço. Scarlett Johansson, mano. 54. É brincadeira, né? Brincadeira. Essa mulher tá em 54. Top 20, com certeza, cara. Top 20, com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Caterine Winick. Podia estar no top 30, viu? Olha a gata também. 53 é muito pouco. Minael Ramani. Não gostei muito, não. Jessica May Lee, eu não gostei também. Sarah Paulson. É. Mas poderia estar pra trás. Top 70. Lana Parilla. Top 90. Já vi esse Leslie, não gostei muito. Jennifer Aniston. Sempre gata. Sempre gata. Essa... Não. Desde a época de Friends até agora, é sempre linda essa mulher, cara. Sempre, sempre. Incrível. Olha só isso, cara. Incrível, incrível. Top 20 fácil. Alessandra Negrini acha ela linda pra caramba. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Top 30. Zion Moreno. Não conheço, mas muito bonita. Olha, muito gata essa menina, cara. Por isso que eu falo pra vocês, pra você, cara. Menina peitão bunda. Olha, menina, não tem peito quase, tá ligado? Ah, quer a camisa esconde? Não. Parece que não tem mesmo, muito. Mas é linda assim, cara. Linda, linda. Mas enfim, tô falando aí pra vocês, sabe? Se você se sente bem assim, é bem melhor do que ficar correndo atrás de aumentar isso, aumentar aquilo. Nada a ver. Ana Hathaway. Não sei se falei o nome dela certo. Bonita também, mas sei lá. Podia estar no top 60, vai. Camila Queiroz, gata pra caramba. Aquela verdade secreta. Ah, top 20, mano. Top 20, por favor. Top 20. Essa foto aqui ficou zoada dela. Essa aqui tá bonita. Top 20. Top 20. Cristina Serrato, só acho gata também, The Walking Dead. Bem gata mesmo, ó. Bem bonita a foto. Eu prefiro ela mais de cabelo longo. Não sei por que ela colocou cabelo curto. Top 30. Vai, top 30. Madison Bailey. Ah, é gatinho também, cara. Gostei. Ah, tá numa boa posição. 41, tá. Tá bom. Viola Davis, cara. É. É mais um... Top 70, velho. Por aí. 70, 80. Ana Charlotte. Ana Charlotte... Ana... Ana... Ania Chalotra. Bonita também, cara. Tá bom. 39, tá bom. Foram justos com você. Melissa Banoist, não conheço. Mas é bonita também. Top 30. Tá, tá legal. Tá legal a exposição pra ela. Eu só quero ver o top 10 aqui que eles colocaram. Eu não vi. Undercell. Ah, top 30 também. Bonitinha assim. Olha. Muito bonita, cara. Olha o corpo dessa garota, cara. Magrinha e tal. Enfim. Não tô falando assim que só as magras são bonitas, tá. Tem gente que tem mais peso. Umas gordinhas. Pode ser mais gordinhas. Não tem problema nenhum, cara. Que são gatas pra caramba também, sabe. Mas eu tô falando assim de corpo e tal. Tipo uma menina assim que sonha em ter bundão, peitão. Não sei pra quê, cara. Eu acho isso daí muita falta de senso. Sem brincadeira. Emily Blunt. Acho que ela fez o... Essa daqui que fez o Lugar Silencioso, cara. Acho que com certeza. É bonita também. Podia estar top 40. Top 30 também não. Madeline Klein. Ah, bonita também. Mas top 40 pra você. Jisoo. É bonita. Eu gosto de oriental. Mas tipo... Top 40. Não é feia, não. No biquinho. É bonita, sim. Top 40. Maite Perrone. Aquela do Rebeldes. É bonita, sim. Ah, tá legal. 33. Tá legal pra você. Foram justos. Essa Anya Taylor-Joy, cara. Ela participou daquele filme do... Eu já comentei num vídeo isso. No filme do... Fragmentado. E no filme do... Do vidro. Né. M. Night Shyamalan. O diretor. Ela é gata pra caramba. Mas lá ela tava morena. Morena ela fica bem mais gata. Não que eu não curta loiras. Loiras também são bem gatas. Mano, todas as garotas são gatas, tá ligado? Tipo, tem loira morena, negra, ruiva, morena. Enfim. Qualquer uma. Asiática. Qualquer uma, cara. É... Mas ela não ficou boa loira. Não gostei dela loira, tá ligado? Pelo menos... Meu achismo. Não gostei dela loira. Perdeu muita... Muita beleza com aquela loira, sabe? Eu... Nossa, ela fica assim... Ruiva ou morena. Fica bem gata. Mas loira eu não achei bacana, não. Ela Hunt. Tá bonita, cara. Eu não conheço. Assim, agora eu não tô reconhecendo. Não conheço. Carla Dias. Pode falar do Big Brother. Carla Dias já tá aqui. Ah, muito gata, Carla Dias, cara. Top 20, sim. Tá certo. Top 20. Top 10. 29, 30. Ó, aqui. Caramba. Mas, enfim. Tá legal. Podia estar com 24, 23 a Carla Dias, tá? Essa daqui é outra do The Walking Dead. Ah... Eu não achava muito bonita, não, cara. Alicia Debman Carrey. Não acho bonita, não. Alexandra Daddario. Cara, eu acho que eu sei quem é essa menina, cara. Eu acho que ela é bonita, sim. Bem gata. Mas eu não escolhi essa foto porque ela tá bonita. A outra não tá tanto. Sei lá, tá com o olho meio arregalado, sei lá. Camila Ludington. Não. 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 Lauren Con... Nossa, muito gata. Do The Walking Dead também. Top 20, com certeza. Muito gata, cara. Olha isso. Bem gata mesmo. Bem gata mesmo. Olha isso, cara. Nossa, incrível. A Lauren é muito gata mesmo, tá? Podia estar no... Top 10 também a Lauren, viu, cara? Acho que top 15, pelo menos, ela deveria estar. Simone Ashley. Ah... Não é feia, não. Podia estar no top 30. Lady Gaga. Eu nunca achei a Lady Gaga gata, cara. Só achei ela bonita no clipe Poker Face, não sei porquê. Não sei porquê. Quando ela lançou lá o Poker Face, eu vi na época e falei, nossa, que mulher bonita, não sei o quê. Ela não é feia. Mas também não é bonita. Tá lá no meio termo, sabe? Como eu tô falando aqui, não dá pra você chegar e falar assim, ah, você tá falando Lady Gaga que é feia, tá falando não sei o que é feia, não sei quem... Quem você é pra mim? Eu só tô dando minha opinião, tá ligado? É um vídeo descontraído. Comenta aqui embaixo o que você acha feio, o que você acha bonita. Comenta você, deixa o seu ponto de vista, vai ser legal porque você vai agregar o vídeo e vai trazer mais informações pro vídeo. Então... E eu vou adorar também receber o seu comentário. Então comenta aqui embaixo o que você tá achando, beleza? E também pode fazer o seu top 10, top 5 que eu vou gostar demais e vou comentar também o que eu acho, beleza? Vamos lá. Top 20 a gente já chegou, hein? Lady Gaga. Ursula. Corberó. Acho que é da Casa de Papel. Nunca assisti essa série, mas é bem gata também. Dia sendo top 30. Essa foto não tá muito bonita, mas o vestido tá bonito, hein? Olha o vestido ali, bem ousado. Danai Gurira, lá do The Walking Dead também e do Avengers, né? Ela não é feia, não. Mas o dia tá no top 30, pelo menos. Amita Suman, não conheço. Vitória Pedretti. Vitória Pedretti. Não é feia, não, cara. Podia estar no top 30 também. Bonita. Não conheço, nem vou citar. Margot Robbie, que fez lá o Esquadrão Suicida, né? Cara, eu não acho essa menina linda pra caramba, essa mulher. Não acho. Mas, nossa, aqui ela tá diferente. Mas ela é bonita sim, sabe? Muita gente endeusa ela, fala, nossa, uma das mais gatas de todos os tempos. Mas eu não acho tanto, não. Com certeza ela só tá aqui na posição 14 porque lançou o filme do Esquadrão Suicida. Com certeza. É a série do Brasil aqui que coloca, né? Eu ranquei as garotas. Eu acho que as que estão mais lá pra frente, as que mais foram faladas esse ano e tal. Margot Robbie, com certeza foi muito bem falada no Esquadrão Suicida que lançou aí do James Gunn, né? Esse ano. Bom filme, se você não assistiu, assista. Ah, ela é bonita sim. Top 20, vai. Top 20. Ó, Hunter Schafer. A Margot é mais gata que essa. Jennifer Launice, acho ela bem bonita também, né? Jogos Forazes, fez mãe também. Bonita também. Já tá no top... Não, tá legal. Top 12 tá legal. É que aqui não escolheram umas boas fotos dela, mas ela tá legal. Tem um filme que ela fez, esqueci o nome agora. Tá bem gata. Agora começamos aqui, né? 11 já, estamos perto. Fora esse Pug, bonita. Mas podia estar no top 30, pelo menos. Aqui não. Agora vamos no top 10. Agora começou, hein? Top 10. Agora vamos lá. Selena Gomes. Ah, tá gata, cara. Esse lá no Gomes é gata sim, ó. Obrigado, Walter, por passar, pra atrapalhar aqui. Top 10, tá? Beleza. Eu gosto de melhorar o cabelão, tá ligado? Pelo menos cabelo curto, mas cabelo assim eu não gosto, eu não acho muito bonito, não. Cadê o cabelo bonito? Não sei porque tirou assim. É... 7 e 9. Galgadou. Mano, Galgadou, ah, Galgadou top 5, vai. Galgadou é incrível, cara. Aqui ela tá no filme que ela estreou esse ano, né? Saiu esse ano também, Mulher Maravilha 1984. Ela é muito gata, Galgadou, cara. 9º lugar. Poderia tá no top 5, poderia dar uma ajudada aí nela. Elizabeth Gilles, cara, eu amo essa garota, cara. 8º lugar, tá bom o 8º lugar pra ela. Até falei que ela podia ter o OnlyFans, né? Se você não viu o meu vídeo lá, ah, as garotas eu queria ver no OnlyFans, nossa. Elizabeth Gilles, com certeza, cara. Eu acho ela muito gata. Eu acho que ela mais nova era a mais gata quando ela tinha lá pros 18 a 20 e poucos anos. Ela não é velha, tem uns 20, quase 30, talvez. Ela tem uns 25, 26, por aí. Mas antes era mais gata, pelo menos o que eu acho. Talvez usava menos maquiagem, eu não gosto muito de mulher muito maquiada. Mas tá legal, top 10, a Elizabeth Gilles, acertaram. Angelina Jolie, mano, ela é bonita sim, né? É, como se ela tá aqui por causa dos eternos, né, o filme. Mas hoje ela não tá tão gata assim, sabe? O tempo fez bem pra ela, ela tá aí numa idade, né, já. Ela não é novinha, com certeza. Mas ela não é feia não, sabe? Não é feia. Mas poderia estar no top 20, né? Agora no top 7. A Jennifer Aniston lá, com a idade dela, eu acho que a Jennifer Aniston tá melhor que a Angelina Jolie. Young & Jung, eu acho que essa daqui é do Round 6. Round 6, com certeza eu acho que essa daqui é aquela garota Round 6, bem gata assim. Top 15, vai, top 15. Sexto lugar eu acho demais. Porém ela deve estar aqui por quê? Porque Round 6, né, Round 6, estourou esse ano. Por isso que ela tá aqui no sexto lugar. Thaís Araújo, ah, eu acho ela bonita, mas deve estar no top 20. Quinto lugar tá demais pra Thaís Araújo. Meu ponto de vista, minha opinião. Não quero briga, por favor, aqui nos comentários, beleza? Minha opinião. Ah, Thaís Araújo é muito um gata, cara. Você tá falando minha opinião, velho. Pronto, tem gente que gosta de leite, tem gente que gosta de refrigerante. Entendeu? Bebe o que você quiser na sua vida. Ó, top 5 que a gente já chegou, né, Thaís Araújo. Eu quero ver o top 3, cara. Quarto lugar, Lauren Gerber. Nossa, cara, quem é essa mulher, velho? Lauren? É bonita, sim. Vai tá no top 20, vai. Top 20. Não conheço ela. Top 3, Sage Sink. Gatinha, assim, do Stranger Things. Bem gatinha mesmo. Top 15, vai, top 15. Vai, em terceiro lugar tá demais pra ela. Ela estreou também esse filme, é, o filme Rua do Medo, 1984, parte 2, né. Ela estreou. Ela estrelou. Bonitinha, mas podia tá no top 15. Segundo lugar. Nossa, nem que ouviu falar dessa mulher, cara. Hailey Stinfeld. Nossa, eu tô muito por fora. Mas é bonita, sim. Uma morena bem gata. Top 20, vai. Top 20. Só quero ver em primeiro lugar que a Ceres Brasil no Twitter inventou e colocar em primeiro lugar. E em primeiro lugar... Cadê, cara? Zendaya. Zendaya. É gata pra caramba. Eu acho ela bem bonita. Top... Top 10. Top 10. Top 10. Mas em primeiro lugar é demais. Tá? Top 10 em primeiro lugar. Vocês têm que me reconhecer que Top 10 entra. Mas em primeiro lugar é demais. Tipo, Marina Rui Babosa não tá aqui. Poderia estar, claro. Mas não tá. Com certeza a Zendaya tá aqui. Por quê? Homem-Aranha. Sem volta ao lar. Com toda certeza. E ó, cara. Incrível. A Zendaya, assim. Eu assisti um filme que ela tem no Netflix. Vocês garotos que são complexados com o corpo. Ou a bunda grande. Os peitos grandes. Enfim. Cara, tem um filme no Netflix. Ele é todo preto e branco. É ela e mais um cara que protagoniza. Só parece os dois, só. E tem umas cenas de quase nudez da Zendaya lá. E cara, ela não tem... Ela é tipo reta, tá ligado? É tipo uma tábua com a Zendaya. Não tem peito. Não tem nada. Acho que essa roupa que ela dá vestida é muito colada, cara. Pra aparecer um pouco dos seios aqui dela, sabe? Mas ela é muito tábua. E não tem problema algum. Ela é linda do jeito que é, cara. Não tem problema algum, sabe? Não tem problema nenhum. Mas primeiro lugar pra Zendaya é demais, tá? Primeiro lugar pra Zendaya. Desculpa aí, Zendaya. Mas é demais. Vanessa Hudgens podia estar aqui. E outras garotas que eu até esqueci agora. Mas agora eu quero saber de você, tá? Eu quero saber de você. O que você acha aqui, ó. Séries Brasil, arroba Séries Brasil lá no Twitter. Você segue lá porque eu curto demais. Ele tem os conteúdos sobre filmes, cultura pop, séries e essas coisas. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo mais descontraído sobre as 100 gatas aí de 2021. Se você gostou, eu achei assim. Pra minha opinião, a lista ficou faltando muitas garotas, tá? Cara, algumas aí não tava certo não, tá? A Emma Stone lá pra cima. A Vanessa Hudgens lá pra cima. Não. Top 15, cara. Top 10. Entendeu? Se vocês marcaram aí, vocês dão uma olhada aí que eu até esqueci qual é o meu top. Tá? Mas a Zendai em primeiro lugar eu acho que é um pouquinho forçado. Comenta aqui embaixo qual o seu top 10, qual o seu top 15. Se você achou esse top aqui bacana. Se você achou que tá faltando garotas. Se você achou que tá legal assim, ponto final. Você que sabe. Deixa seu comentário aqui. Vai ser bem importante. Não se esqueça de deixar o like que também é muito importante. Compartilhar o vídeo também. Muito. Ajuda demais o canal. Ajuda demais o canal a crescer. E se inscrever, né? Se inscrever é uma mágica que os inscritos fazem, né? Você pega, vira inscrito. Ajuda pra caramba. Não se esqueça de ler aqui a descrição desse vídeo também que é muito importante. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E não se esqueça. Continue ligado.